Hello, amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Aninha Costa, do canal Casado e Maquiada, e hoje é dia de vídeo novo. E eu estou aqui com essa carinha meio inchada, sem nada de maquiagem nos olhos, né? Só fiz aqui a correção das minhas sobrancelhas, porque hoje eu vou fazer uma resenha muito legal pra vocês, que é dessas duas máscaras da Eudora, que vem nessa embalagem Maravicherry. Gente, olha isso! Essas duas máscaras, gente, são o lançamento da Eudora. É a máscara Alongamento Perfeito, que é esta aqui, e a segunda máscara é a Volume Máximo. Eu vou testar essas duas máscaras pra vocês, vou passar aqui pra vocês verem qual é realmente o resultado dessa máscara. Eu postei uma foto dessas máscaras lá no meu Instagram, e se você não me segue, já aproveita pra me seguir. O meu Instagram é esse aqui que eu vou deixar passando, tá? E muitas meninas pediram, Ana, faz resenha, Ana, faz resenha. Então, o pedido de vocês é uma ordem aqui pra mim, e se você quer saber se essa máscara aqui, nova, da Eudora, Efeito Diva, realmente funciona. Vem comigo conferir essa resenha. Antes de testar ela pra vocês, eu vou passar algumas informações que eu já consegui concluir durante esses dias que eu usei, que eu testei ela, tá? Primeiro assim, ó, essa máscara de alongamento, ela vem nessa embalagem Rose Gold. Gente, é linda essa embalagem, tá? Aí, ela tem... o pincelzinho dela é de silicone, então ele é bem flexível também, tá? Fácil pra você aplicar. Pincelzinho dessa máscara aqui, promete alongamento perfeito, é assim, ó. Tá? Ó. Ele é mais curvadinho aqui, tá? E a segunda máscara é a de volume máximo, tá? Que aí, ela tem essa embalagem dourada. E o pincelzinho dela é um pouquinho mais gordinho. Olha só, tá? A embalagem dourada é a máscara de volume máximo. E o pincelzinho dela é assim. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção já foi a embalagem, né, gente? Que, olha, super tendência, tudo metalizado, tá? A máscara vem com 8 gramas, tá? E também, ó, deixa eu mostrar um detalhe que tem um ezinho da Eudora aqui na ponta da embalagem, tá? Quanto que eu paguei nessa máscara? Eu paguei R$49,90 na máscara, tá? A minha revendedora, Eudora, falou que é uma promoção, que depois essa máscara vai subir pra R$59,90. Então, se você gostar do resultado desse vídeo, aproveita, mulher, e vai encomendar sua máscara pra você não pegar esse aumento aí, tá bom? Vamos lá que eu vou passar pra vocês uma de cada vez. Vou passar primeiro a volume máximo e depois a alongamento perfeito, pra vocês verem a diferença aqui nos olhos. Então, vamos lá, minha gente. Não tem segredo pra passar rímel. Começo, né, com movimentos de vai e vem, vai e vem, zigue-zague na aplicação dele. Essa máscara, gente, eu passei duas camadas e vocês vão ver o resultado. Então, meninas, esse é o resultado de duas aplicações da máscara volume máximo, tá? Que é essa aqui, a douradinha. E assim, eu achei que deu um volume incrível, olha só. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que deu um volume incrível. Eu passei duas camadas só, porque eu não gosto muito daquele aspecto patinhas de aranha que alguns rímel deixam, tá? Mas se você gostar desse aspecto mais volumoso ainda, você pode passar a terceira camada. E lembrando, amores, que esse efeito aqui, ele já deu já no primeiro uso. Porque assim, às vezes a máscara, pra ela realmente ficar boa, ela precisa ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais velha. Mas essa aqui, mesmo ela sendo nova, ela já proporcionou o resultado que promete, que é de volume mesmo. Então, assim, ó, na minha opinião, a de volume está super hiper aprovada. Agora, vamos aí, gente, pra próxima máscara, que é a máscara de alongamento, tá? Que tem um pincelzinho mais curvadinho pra alongar. Então, essa máscara, o que que aconteceu? Eu passei da mesma forma, né? Passei três camadas dela, porque eu achei que duas camadas só não deu o resultado esperado. Então, gente, eu vou ser sincera pra vocês. Essa máscara aqui, que é a Alongamento Perfeito, eu não gostei tanto quanto a outra. Eu achei que ela pesou um pouco nos cílios e não alongou tanto quanto ela promete. Então, se fosse pra eu comprar uma só, eu compraria a outra, que é o volume máximo. Também porque eu gosto mais desse efeito de cílios mais cheios, tá? Voltei agora sim com os dois olhinhos cheios de rímel. E, amores, como vocês puderam ver no vídeo, entre a máscara Volume Máximo e a Alongamento Perfeito da Eudora, as duas são lançamento, como eu falei no começo do vídeo, mas pra mim, a que mais funcionou, a que venceu essa batalha, digamos assim, foi a Volume Máximo. Volume Máximo, perdão, foi a Volume Máximo, porque eu acho que foi a que deu mais resultado nos meus cílios, ficou realmente um volume máximo, um cílio bem cheio. E, assim, ó, uma coisa muito bacana das duas, isso eu posso falar das duas, as duas, gente, são muito pigmentadas, são muito pretinhas. E mais uma coisa que eu queria falar pra vocês também, é que as duas saem muito fácil com água mesmo, tá? Eu tirei ela com demaquilante, saiu tudo, tirei ela só com água morna, também saiu tudo. Então, assim, as máscaras são boas, as duas são boas, mas a Volume Máximo, eu achei que realmente deu mais volume do que a Alongamento Perfeito. Eu achei que a Alongamento Perfeito, meus cílios não ficaram tão alongados assim, tá? E, por último, aqui, agora, eu estou usando as duas juntas, porque eu sou dessas que gosto de fazer misturinhas, tá bom? Então, se você tiver uma graninha aí sobrando, se você quiser investir, eu aconselho você comprar as duas também, pode ser, né? Porque aí você vai ter esse efeito aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários se você já conhece essa máscara, se você já está testando também, qual delas que você gostou mais, tá bom? E não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo aqui, tá? Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau! Tchau!